O incêndio que atingiu a casa da família Raskin foi fulminante. Em questão de segundos, as chamas já haviam atingido boa parte do forro que se desmanchava em cima de duas mulheres e cinco crianças que ficaram encurraladas. Mas a ação de um homem mudou o que poderia ser uma tragédia. A minha irmã caiu, não sei se foi forro, o que foi que caiu na frente dela e levantou aquela chama assim nela e ela ainda virou assim pra trás, pegou uma cortina que tinha e foi fogo adentro tentar apagar, uma pra não vir aonde eu tava com as crianças e outra pra tentar chegar até a porta. Aí foi onde deu o segundo, acho que a segunda descarga elétrica, deu o segundo estouro, que daí o rapaz chegou e abriu a porta e entrou fogo adentro e nos ajudou a tirar as crianças e sair de dentro de casa, mas foi muito assim, muito, muito, muito rápido. Gilson Pires da Silva é considerado um herói no bairro. Ele se colocou em risco pra salvar a família e teve 50% do corpo queimado. Duda, como é chamado na vizinhança, está internado e precisa de doação de sangue. A irmã dele conversou com a nossa equipe. Chegar é importante dar o nome dele, né, de Gilson Pires da Silva, só que ele segue internado no Cristo Redentor, né. Até o momento ele vai ficar mais ou menos uns 30 dias na UTI e até o que a gente sabe é que sexta-feira ele está entrando para o bloco cirúrgico para ver se precisa fazer, né, uns... Ai, agora esqueci o nome. Para... Algum procedimento? Algum procedimento. Tem orgulho do teu irmão? Tenho, muito orgulho. Sabe, é triste, mas eu sei que ele vai sair dessa. Para doar sangue para Gilson é necessário procurar o Hospital Conceição, em Porto Alegre. Qualquer tipo sanguíneo é bem-vindo. Segundo os moradores, a causa do incêndio passa diretamente por esses fios de alta tensão que correm aqui em cima da Rua Laranjal. Esses fios estavam mais arqueados no dia do incêndio e chegaram muito próximos dessa árvore que ficava em frente à casa aqui, que pegou fogo. Seu Carlos, o senhor pode comprovar isso, né? Vocês acreditam que... Com certeza, com certeza. A gente observou, faz 33 anos que eu moro aqui, desde que eu vim para cá, esses fios estavam arqueados devido à distância de uma torre para outra. Essa torre que colocaram ali para esticar mais foi domingo agora, certo? Um domingo eu estava assistindo a minha casa com aquele calor não trepado no poste. Depois... Vamos mostrar aqui, seu Carlos, espera aí. Aquelas duas, aqueles dois postos de concreto foram colocados depois do incêndio. E aí deram uma esticada no fios. Que realmente a distância... Fizeram essa torre quando eu vim para cá e tal. Só que a distância de uma torre para outra, eu fico com barrigou com o tempo. A árvore cresceu. Foi o que causou o incêndio. Deu uma labareda na árvore, em seguida a explosão. Até então a gente não sabia que era isso aqui. Eu pensei que fosse o chuveiro que a menina estivesse tomando banho, devido ao calor e etc, etc. E supercarga. Mas não, mas depois a menina me falou... Não, tio, foi assim, foi assim. Eu pensei que fosse um bochão de gás. Mas era muito forte, gente. O pessoal ouviu lá em cima na outra rua. Aí quando eu olhei, a gente se desesperou. Quando deu a explosão, foi... Na terceira foi que pegou o menino. Na terceira foram três explosões. Segundo os moradores aqui que presenciaram, foram três explosões. Na terceira foi a que o Gilson já tinha saído de casa, e foi jogado metros de distância, e também acabou tendo parte do corpo queimado. Ali, ó, entre o cordão e aquele pedacinho ali onde está fundo. Aquela bola, assim, quando ele... Bah, eu olhei, digo, foi a Juliana, que era a outra menina que estava lá. Aí quando ele se viu, ah, eu me desesperei. Quando ele viu, eu digo, é o Duda, meu... Ah, aquela roupa pegando fogo. Gilson, que também é chamado de Duda. É, e a gente não podia chegar para socorrer, porque ele ainda estava pegando fogo e a Derme. Eu digo, meu Deus, pelo amor de Deus, socorro, socorro. Peça um socorro de cara, passa o muco, diz que é para ontem. Peça um socorro, diz que é para ontem, é urgentíssimo. A irmã da Fabiana teve 40% do corpo queimado. Assim como Duda, que arrombou a porta para salvar a família, ela também precisa de doação de sangue. Eu vim no Conceição e dá o nome dela, é Juliana de Jesus Rasquim. Ela está respondendo devagar, mas está respondendo bem a medicação. Hoje ela ia entrar para o bloco cirúrgico para fazer a raspagem completa. E agora é esperar e rezar, né? Para que tanto ele, tanto ela quanto o Duda saiam de lá bem com vida, que isso é o mais importante, né? Além disso, para reconstruir a casa, a família também aceita doações. A Defesa Civil condenou a casa, porque pelas descargas elétricas que teve, não deu para salvar uma parede, tanto que estão desmanchando. E aqui vai ter começado zero. A gente recebeu bastante doação de roupa, de comida, mas o que a gente precisa mesmo agora é doação de cimento, uma areia, qualquer coisa para poder ajudar a reconstruir. É 51 99 17 22 8 70. E aí E aí E aí